Então pessoal, estou aqui com o Alex da Coyote Trailer no stand da Coyote Vou mostrar para vocês o que eles trouxeram e mostrar os trailers da Coyote Faz tempo que a gente estava querendo fazer, mas como a gente mora longe pra caramba A viagem fica difícil, mas hoje aqui na Espo nós vamos mostrar Alex, o que você trouxe aqui na exposição, na Espo Motorhome da Coyote? Bom dia Ricardo Assim, nós trouxemos o lançamento que é o 290 SL Uma unidade de 360 SL e duas unidades de 600 Premier Que ficaram lá fora pelo tamanho, né? Tá E aí o lançamento que é o mais aguardado, que é o 290 SL Que é um trailer mais compacto, projetado para duas pessoas Um banheiro compacto, fogão, televisão, ar-condicionado Um trailerzinho bem legal, leve Vamos mostrar ele com detalhes Bom, quando o pessoal vê esse vídeo, a Espo já acabou Então eles entram no site da Coyote Qual que é o site? É www.coyotetrails.com.br Vou deixar aqui embaixo e vou deixar o link na descrição Aí você clica, vai direto no site da Coyote E lá você tem contato Dá para montar o seu trailer no nosso site Tem os ícones que vai clicando ali, vai montando o trailer Para ver o valor Ah, você vai customizando e já vai vendo o valor Isso O Coyote tem um trailer bem customizado, né? Esse é o diferencial nosso do mercado hoje, né? É poder montar e personalizar o teu equipamento Legal Vamos dar uma olhada por fora primeiro? Vai mostrando, apresentando aí Esse aqui ficou como opcional Ele tem a caixa de gás, né? Tá Onde fica o bujão, o acentral do ar-condicionado Tá Aí Ele já vem por todo Aqui Praticamente está os itens que vêm de serve dele Esse especial que está aqui na feira tem esses opcionais aqui Tá Se o pessoal quiser dar um pause no vídeo aí E ver tudo isso aí É Aí Vamos entrar no meio aqui Aqui ele tem a famosa dinete, né? A caminha A mesinha que vira a cama Tá Ela ficou um espaço bem Que medida que tem, sabe? Ela tem 1,30, se eu não estou enganado, Ricardo Por 1,89 Tá Aqui ficou pelos palvetezinhos, né? Para guardar ambos os lados Guardar Aqui está o frigobar dele Vamos ver aqui Aqui tem o aquecedor a gás Escondido aqui Esse está com o blackout, né? Na janela já tem o blackout, isso é legal O ar-condicionado Lá está a TV com antena já digital No outro lado, de uma forma mais compacta Uma mini cozinha, né? Temos a cozinha, fogando as bocas Pia Pia, água quente e fria Mão na pomada É Em cima o micro-ondas Então é um trailer compacto Aqui também é outra janela É Um valor bem acessível, né? Não vou falar preço, porque a gente... Ah, não, aí da hora o pessoal entra lá É, não, e daqui a pouco o vídeo tem dois anos aí rodando É É É É É É Aqui a janela, aqui é o banheiro É Ele está equipado com vaso sanitário fixo É A pia que ela é nova O banheiro é bem amplo para o tamanho do trailer, viu? É aquela história, né? Você Para você ter um banheiro amplo Porque é bem amplo, viu, gente? Eu estou, ó Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, mas, ó Ó Estou abrindo os braços aqui, ó A câmera está numa ponta, meu braço está na outra É bem grande mesmo E... Mas é engenharia, né? Você precisa sacrificar uma parte Para ter outra ampla Eu acho que essa divisão ficou legal Porque... Aqui está a pia dele, né? Pô Aqui, ó Tá Ah, essa é uma solução interessante, né? Tem uma pisca amoteada e você ocupa menos espaço na hora do banho Sim É, é como eu falei, Ricardo É um trailer compacto Até tem, é... Para o tamanho dele é um trailer bem dividido Pé direito também? Pé direito alto Que altura você tem? Eu tenho um e oitenta e dois Um e oitenta e um Mais um palma aqui em cima da cabeça dele Eu também, eu tenho um e oitenta e três Ó Tenho... Cinco, seis dedos aqui De forma Nessa amplitude dele, né? É Deixa o trailer com mais amplitude E aí trouxemos também o 360 Que é um trailer um pouco maior que esse aqui Que já te propõe um pouco mais de conforto, né? Entendo Uma dinete Vamos ver ele lá Vamos lá, vamos até lá O 360 O SEL Da mesma forma A caixa de gás, né? Esse tá equipado Tanto ele como o 290 estão equipados com a caixa de gás E a capa de estepe É, e nós não mostramos o fundo, né? É, esse acessório A traseira dos dois é bem semelhante Que altura ele tem? Ele dá 2,90 e poucos por minuto Não tem o Fax aqui Ah, é Vamos gravar aqui Quem quiser dar o pause Aqui tem o... Quem quiser dar o pause Lê com calma Aqui é opcional Esse aqui é os itens que já vêm de série Nesse equipamento especificamente aqui Ele tá com esses opcionais aqui Mas é que nem você já falou Vai no site E monta o equipamento como quer Do jeito que você quiser Customiza Customiza Já vê o preço Depois Já faz o chefe Não, já O Pix O Pix Aí depois vai poder escolher as cores, né? Internas, né? Papel de parede Isso tudo é de gosto do cliente, né? O cliente vai escolher Cor de estofamento e tal Vamos entrar lá Vamos lá dentro Então aqui é a cama de casal Cama de casal A janela é o mesmo esquema Já tem o e-cout Que é um opcional dele, né? Pra você não dormir com a luz na cara Aqui já tá a Adnet Adnet, é uma Adnet grande também, né? Esse trailer especificamente Ele tá com a clara boia E ventilação e exaustão Bem gostoso Kit solar Bateria estacionária 240A Frigo bar já quadrivolt 12, 24, 110, 220 Já tem uma cozinha um pouco maior Do que a 290 Que é um trailer um pouquinho maior também Tá Aí no caso O banheiro dele Deixa eu passar aqui Já tem box separado Tá Aqui o toalete fixo Ali o aquecedor Aqui já tem um Um armário aqui embaixo Olha o estilo da pia Olha que bacana Vai ter aquela caída de água Estilosa aí Aqui o armário aéreo Janela também E o box Fechado Também é amplo Também é É bem grande Tem uns nichos ali, né? Muito bom Ali já tem exaustão também Aqui o ar-condicionado Mais armário aéreo Bem servido de armário Aqui em cima também Tem um armário bem Profundo Pra Aperto o travesseiro E aqui embaixo A porta de correio Olha que legal Tem esse bagageiro Que tem tanto acesso interno Como externo Tchau Lair Faz tchau Tô aqui Vem pessoal E até o pessoal Brinca aqui Clientes nossos Têm filhos pequenos Dá a sogra Já tava pensando na sogra Eu não vou falar isso Senão que é pra dar panhagem Depois Vários ainda Hoje a feira tá grande Bastante gente Cabe ao pessoal Pessoal põe o colchonete aqui E as crianças Como já tem aqui Tanto tu liga aqui Tu liga por aqui Como aí Tem a tomada também de força E o pessoal Brinca e fica acampado aqui dentro Como diz Apiazado assim Mas cabe mesmo É uma diversão pra eles também Já vi gente fazer coisa pior Com os filhos da N3 Se tiver um amigo chato Já Fecha a porta por dentro E manda ele entrar por aqui É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Coyote Trailers Dá uma olhada no site Já falei Vou deixar na descrição E curte lá Se você tá procurando Seu primeiro trailer Já tem um modelo bacana Com preço bacana É isso aí Obrigado Alex Só um adendo então Que eu quero deixar Vamos lá Registrar A gente entrou Pra uma linha de motorhome também Ah tá A gente não trouxe Por falta de espaço também Mas esse é o Coyote 850 Que ele é montado em cima De chassi velho 70C17 Ou 70C170 Que é o novo Esse aqui Por sinal Foi o cara Que a gente comprou Mas pegou no modelo antigo ainda Então é Um equipamento também Que veio com um valor Bem acessível Em relação a As outras marcas Então quem estiver interessado Em motorhome também Também É lá como site nosso Coyote Trailers E fica a visita E o convite Pra conhecer a nossa empresa Em Jaraguá do Sul Dá o endereço Rua Germano Wagner Número 270 Bairro Centenário Jaraguá do Sul Santa Catarina Vamos lá Nós temos um espaço Pra visitantes Que quiser acampar Tranquilo Água, energia É um ponto de apoio Dá pra fazer um passeio Parar lá Conhecer toda a fábrica Em Jaraguá do Sul Dá pra conhecer Jaraguá Pomerode Que é do lado São Francisco do Sul Que é uma das cidades Mais antigas do Brasil Se você curte cerveja artesanal Se você curte um joelho de porco defumado Já sabe como é que é o esquema Se gosta de tomar um goró Ali é o point Valeu Alex Obrigado Valeu Obrigadão Um abraço pessoal Obrigadão Tchau 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 Tchau